O Antônio, aqui não compensa, é muito caro, é mil reais para deslocar o caminhão até aqui a porta da obra. Olha só o que eu fiz, eu mandei fazer essa bomba pneumática de concreto, você está vendo? Eu coloco o concreto ali, ela desloca para esse tubo, desse tubo joga na laje, certo? Ali está o compressor, esse compressor é um compressor potente, ele joga, vou conectar ele aqui e ele vai jogar. Então eu já fiz a bomba de concreto, ela joga lá em cima e aí é só o pessoal espalhar a brita, o concreto lá, ok? Aqui é a bitorneira, então eu estou montando um sistema produtivo aqui.